O Dia Internacional do Idoso é uma oportunidade para que as pessoas lembrem que a idade chega para todos. E com ela, algumas dificuldades, mas é possível envelhecer com qualidade de vida. É o que nós vamos tratar aqui com o educador físico Ricardo Pereira. Ricardo, me conta o trabalho que você faz aqui de proporcionar a esses idosos momentos de lazer, de cuidar da saúde, através da musculação, hidroginástica, atividades físicas. Quando eles chegam aqui, eles veem que não é só o tratamento de dor, é aquela convivência, aquela integração social. Porque muitos deles, com o decorrer do tempo, eles começam a perder aquele ciclo de amizade deles. Aquela interação entre os companheiros de trabalho, a família vai construindo a sua própria família. Então, eles vão seguindo o caminho deles. E é que eles vão encontrar isso daí, colegas da mesma idade dele, o pessoal que conviveu na época deles, escutam as mesmas músicas. Então, tem toda essa interação além das nossas atividades. Então, não é só atividade, mas sim toda uma integração social aqui dentro da melhor idade. Outro fator associado à qualidade de vida na terceira idade são as relações sociais. Para Abadia Augusta, de 84 anos, sair de casa, estar com outras pessoas, conversar e se exercitar, é o que a torna ativa e mais feliz. Além da parte física, que eu fiquei muito melhor, eu ainda tenho a parte mental, que eu sou extremamente alegre. 84 anos, eu passei dois anos dentro de um apartamento por causa da pandemia e com muita alegria. Ela conta que sempre gostou de novas experiências, mas quando entrou na terceira idade, sentiu que estava entrando em uma fase da vida, que só é permitido fazer o que se gosta. Tenho muitos amigos, sou muito convidada e eu sou uma pessoa feliz. A idade é apenas o marcador de tempo para Jaime Ferreira, de 80 anos. Além da musculação, cinco vezes na semana, ele ainda encontra tempo para a corrida de rua. E já são cinco troféus e algumas medalhas que contam muitas histórias na sua melhor idade. Eu já participei de 48 corridas em Goiânia, corridas de rua. Estou sempre praticando essa atividade. Já me acho bom praticar porque melhora a condição física, a saúde e dá uma outra vida para a gente. E a preocupação dele hoje é apenas acrescentar vida aos anos. Hoje eu sou outra pessoa, graças a Deus. Achei o lugar certo para fazer minha atividade e melhorar minha saúde, minha condição de vida. Muito bom. A melhor idade é chamada, sim, por ser o tempo da experiência na prática. Da gratidão por acordar, da curiosidade para aprender, da paciência para ensinar. Da vida vivida em plenitude. Em vez de pensar na felicidade, é o momento de ser feliz. A melhor idade é chamada, sim, por ser feliz.